Pra todas as Minas Firmeza Pra todos os caras da Oeste Vai começar mais uma Na Paraná Oeste Ah, caralho Quero muito barulho para Sofia Aê, Sofia Você chamou? Isso, parabéns, é um dom Mas aê, família Diferentemente eu quero muito barulho, muito barulho Para Iás E passa pra cá Chega mais, vamos fazer um bagulhinho Diferenciado Oh, vocês gostam da Zona Sul Então, né? Você também é da Zona Sul Eu não quero fazer a Zona Sul Não gostei Respira Importar é MC É Sul Muito bom E aê, família Sofia começa Levanta a mão geral Levanta a mão geral É a primeira batalha da tarde Vamos fazer um bagulho foda Aê, aê Dá uma resistência 30 segundos Sangue Amassa ela Aê, levanta a sua mão aí em casa Você aí Você levanta a mão, mocinha Levanta a mão que eu tô vendo Levanta a mão aí atrás Levanta a mão aí de você Então, terceira batalha aqui Caraca, mano Mal resposta Aê, família Apoia muito Terceira batalha da mina Na vida dela Tô feliz que a gente tá fazendo parte disso Então, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Eu não quero dó não, hein Sem dó, mano Fácil Ela falou que ela veio de Santa Catarina Apenas pra levar a sua cabeça pra casa Não sei se é verdade Foi o que ela disse Ela disse que vai Nossa, cê é louco Família, levanta a mão geral Nem solta o beat E aí, cara Fala da DJ um pouquinho aí Não Família Eu quero muito barulho para a DJ Medusa Fechando com a gente Medusa, solta aquela que a gente combinou Contenciona esquema Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão geral Levanta a mão geral O BC, o BC vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O BC, o BC vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Um, 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 um Só que matar a galera é isso 3, 2, 1 Eu entendi que é sua terceira batalha E que você nessa trajetória tá apenas aqui no começo E eu lembro de quando eu comecei Lembro de toda minha estrada, minha levada Com certeza eu não me esqueço mais Calma, se eu tô aqui Foi com todo o meu talento, desempenho e a minha resistência Não vim aqui pra levar sua cabeça pra casa Porque a minha vitória é somente consequência Entenda, de aqui eu tô fazendo o que eu posso Eu sei que esse movimento com certeza é nosso Se é sua primeira batalha ou a terceira Que você faça isso de segunda a sexta-feira De domingo, de sábado, o dia da semana Até que o dia mando, você tem aqui a zanha Porque você sabe que hoje aqui eu causo seu fim Tem que passar a semana inteira pra poder ganhar de mim 3, 2, 1 É que eu chego aqui rimando e falando pra você, minha mana É um babulho assim, eu vivo pelo hip hop Aqui estando aqui pelo meu terceiro dia Minha terceira vez tentando e improvisando É, a maior resposta é chegar aqui na leste Aqui representando a zona azul, daquele jeito É que eu vou chegar aqui e vou rimando Tentando encaixar num bicho que pra mim é tão difícil Mas eu vou tentar e vou representar assim Dizendo pra você, minha mana, esse não é o meu fim É, que eu vou tentar, que vou rimar E tentar esculachar você de uma forma que Não seja prejurativa, nem predorastia E aí família, muito, 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 muito barulho Presta uma bota, olha Você é louco Bem-vindo a Mariana Leste Mas enfim família, sem mais delongas Por ordem de quem começou Eu quero barulho para quem gostou das imãs de Sofia Diferentemente eu quero barulho para quem gostou das imãs de Iaz É isso Sofia, um a zero Mas aí, tudo que vai Volta E vocês querem o quê? Do quê? Então essa aqui que eles querem Entrega pai, entrega, entrega, entrega Aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, família Aí, levanta a mão em casa Levanta a mão aí atrás Chama as MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Então chama as MC pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow Desencai cheio, desencai cheio, desencai cheio Oh, 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 oh Eu vou fazer o é, o bagulho é assim É, tô tentando aqui, tentando improvisar Mandando, eu sei que não sou muito boa Mas eu tô tentando ir improvisando Isso de palavra Ai, meu Deus, não sei o que fazer Olha essa câmera aqui Olha essa representatividade da mina É aqui que eu chego e mando o meu free É, representando e rimando Representando com a zona sul Como eu já dizia na minha última vez É por isso que eu não tô conseguindo rimar Mas eu passo uma coisa aqui pra você, minha mana Oh, 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 oh Ah, tudo bem Eu entendo que a gente tá representando aqui nossa cena Por isso todo dia que eu fico no dilema Toda vez que um cara rima suficiente Vai quadrar esses caras vindo aqui assistir a gente Nunca, nunca a gente faz uma soema Por isso que agora eu já fico no dilema Até me confundir com as palavras Vai ser que você tá começando e continua uma mina braba De volta caminhada, palpa rima no busão Quem sabe uma semana e uns anos no vagão Aí sim você vai chegar e falar sua vocação Vai falar que você faz isso com todo o seu coração Mas independente, não faça isso nunca Só pra você chegar e mandar uns versos pra sobreviver Faça isso porque o hip hop é a cura Independente desses caras nunca sair de casa pra vir aqui nos ver E aí, família, muito barulho pra esse segundo round? Sofia, a segunda vez, tá rima na Batalha da Leste A Iaz é a primeira, seja muito bem-vinda A gente tá convidada a voltar sempre o que você quiser Todos os sábados, certo, gente? Aqui nesse cantinho Você sobrou as rimas e sejam justos Por que começou? Muito barulho à minha esquerda para a Iaz Muito barulho à minha direita para a Sofia Sofia para a próxima fase Família, muito barulho para a Iaz Chegou o evento E, ah, se eu quiser saber mais das suas rimas, onde eu te encontro? Ó, o bagulho é assim As rimas e batalhas do Poliseu e Nova Era Capizito tá nas ideias aí, ó A Ariel também Então é Zona Sul e nós representando, né? Nós, família, valeu! Naquela vibe tem muito por vir ainda Então vamos representar as mina Vamos trazer elas, vai! Ok, isso foi foda E isso foi